MESTRE DO COD Eu postei um vídeo de Black Ops 2 no canal E aí eu perguntei lá no vídeo de Black Ops 2 Se a galera queria mais Black Ops 2 no canal E teve vários e vários comentários Foi mais de 100 comentários Então você que tá assistindo esse vídeo aqui E quer Black Ops 3 no canal Comente aí que tu quer Black Ops 3 Que daí eu vou trazer mais vídeos Para vocês de Black Ops 3 E antes de começar o vídeo aqui Eu queria mandar um beijo aí pra uma inscrita aí do canal Pra Stephanie Ribeiro Então fica um beijo pra ela aí Vamos dar uma olhada nas nossas classes A classe que eu vou jogar aqui hoje É de Coen 44 E antes de mais nada galera Eu queria agradecer a todo mundo Que vem deixando o like nos últimos vídeos Esse vídeo de Black Ops 2 bateu aí 500 likes Se eu não me engano Ou 400 e poucos Então velho Já deixa o like agora Pra tá fortalecendo aí Pra dar motivação de a gente continuar Trazendo vídeo de Black Ops 3 no canal E se você gosta mais de Black Ops 3 Do que Black Ops 2 Comenta aí embaixo Quero vídeo de Black Ops 3 Beleza? Vai ser essa classe mesmo aqui Com coroa em alta cadência Deixa eu só ver meus streaks Tá certo? Tá certo Especialista tá certo Então vou dar um cortezinho Vou procurar a partida E quando eu achar Eu volto Beleza? Aguardem Aí Voltamos aqui gurizada No mapa Éxodus Mata Mata Em equipe Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui Faz um tempinho que eu não jogo No Prey 4 né moleque Então minha mira aí pode tá meia ruinzinha Mas Eu não tenho muito problema né cara De ficar muito tempo sem jogar e voltar Então espero que minha mira não esteja tão tão ruim assim Vamos ver o que a gente consegue arrumar O mapa é pequeno Então ajuda né cara Já que eu não vou ter que pegar os caras de muito longe Então a gente Pode arregaçar os caras E eu quero mandar um salve também aqui pro Douglas Pro Douglas só Que é o Ele é inscrito no canal Ele me presta a conta dele pra mim Jogar quando ele ganhar arma nova Ele acabou dando join em mim aqui Então salve pra ele aí Tem 4 caras do outro lado Tem 3 no meu time Vamos ver o que a gente consegue arrumar E os caras nem entraram Cadê os caras Eu entrei sozinho Cadê o viado Se ele vai pular aqui Ó Vagabundo Ele pegou o HG40 Vamos de HG40 aqui então Pô sempre quis ter essa arma aqui Nunca tive a sorte De tirar mano Ela é muito fraquinha essa arma aqui Mas Cadê o cara Tá aqui Nossa Ele me matou nas costas Viado cara Se eu tivesse de cair ali Talvez eu tivesse matado O partido vai ficar meio chato aqui Até entrar os caras Mas Daqui a pouco eles entram né galera Beleza Matei o cara aqui Vamos ver se ele vai pular aqui Nossa Morri pro cara Puta que pariu Vamos lá Três barra dois Os caras acabaram saindo Tá entrando galera Tá entrando mais cara Então é de boa Vambora Tem um cara aqui Vamos esperar ele aqui Vem 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 Tem um cara aqui Matei Beleza É HG40 Vamos pegar o HG40 dele aqui Dá uns tiros O cara quase deixou morrer Desgraçado Mata os caras Demônio Opa O cara tá lá galera Ele pulou pra cá que eu vi Cadê o cara Cadê o cara mano Tá aqui ó Eu tava de trepador Tem mais um Beleza Matei Vambora Tem mais um aqui Soltei o HG pra galera Tem mais um Matei Boa Deixa eu matar velho Deixa eu matar que eu tô com o meu especialista Falta um kill pro meu streak Vou tentar pegar o cara por aqui ó Entrou Agora tá cheio Vambora Agora só vai hein Mas os caras vão quitar galera Eu vou soltar o espectro Não Não Mata não Mata não Boa garoto Corre Corre Olha esse cara travado galera Meu Deus Que cara lagado Mano Meu Deus O cara tudo travado Velho Perdi meu reps 11 barra 3 Então o cara aqui Cadê ele? Pulou Nossa Esse cara Ele tá muito lagado Esse maluco Ele matou Viado Vamos lá Vamos tentar pegar o reps Lembrando galera Se você prefere Mano Vídeo de black ops 2 Cara Comenta aí embaixo Se tu quer black ops 2 no canal Que daí eu vou trazer Ó o reps já fazendo efeito Soltou ele pra nós Vamos tentar pegar os caras aqui no spawn Roubou minha kill Desgraçado Roubou minha kill Meu espectro Para de roubar minha kill Demônio Estamos em 16 barra 4 já Mas eu quero pegar meus streaks Mano Matei Não matei Vai dar assistência pro tio master Aí assistência Boa garoto Vamos tentar correr aqui Mais um kill wave Tem um maluco vindo aqui Cadê ele? Tá lá longe Matei Beleza Destruí meu van de espectro Vamos com calma Opa Boa garoto Matei Bora Matei ali velho Mata ele Boa Vamos lá Tamo perto Rouba kill não Parece Parece Rápido Boa garoto Mais um aqui Um kill Faltou um kill Peguei o reps Não podia faltar o reps Mas gameplay sempre tem que ter reps Velho Mata Nossa Tô cego Meu Deus Tem mais um aqui Tá lá Alguém matou Boa garoto Me salvou Moleque 24 barra 4 Número da delícia Número da delícia Moleque Agora ele vai tentar pegar outro reps Ah Rouba minha kill não Viado É os caras Os caras entraram e não arregaram Isso aí que é Que é moleque bom 28 barra 4 Douglas tá 14 barra 3 Vamos tentar dar aquela ruxada monstra aqui Né moleque Tentar pegar mais um reps Só que agora meu stick rouba tudo Né mano Deixa eu roubar esse car package Deixa eu roubar esse car package Cara Vai vir dogs Rolling thunder Ah Vai tomar teu cu então Pô Nunca roubei um car package No black ops 3 Matei Boa O cara pegou a rola entrando Meu Deus Nossa Que mentira Velho Eu já tinha até saído de trás do carro Cara Eu já tava lá atrás 33 barra 5 Meu reps já tá indo embora Meu espectro tá indo embora Nasceu o arrombado aqui Vamos soltar essa porra logo Porque Não tô afim de ficar segurando Deixa eu matar Deixa eu matar Boa Wave Soltar espectro Pô mas esses caras Acho que estão saindo É possível mano Cadê os caras velho Matei Tá vindo aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Morrer pra mim Vem cá Morrer pra mim Vem cá Morrer pra mim Matei Boa Quero pegar mais um Falta 3 kills Recarrega Recarrega Bom galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like O favorito Pra ajudar a divulgação do vídeo do canal Me deixa um comentário Vocês acharam dessa gameplay De Black Ops 3 aí Se você quer mais Black Ops 3 Comenta Quero Black Ops 3 Que eu trago Não Não Falta 5 pontos Velho Olha pro cara Que eu morro Velho Meu Deus Cara 40 barra 6 Velho Eu ia pegar outro Velho Não acredito Mano Não acredito Moleque Eu vou ficar aqui Esperando o respawn virar Não tem mais aquele bug De subir aqui Virou o respawn Vamos vim pra cá Que a final Nossa Não Não Olha velho Olha só Meu Deus Olha o cara Que eu morro Velho Deixa eu pegar a final Acabou Desgraçado 40 barra 7 Espero que vocês tenham gostado Lembrando galera Deixa o like nesse vídeo Se você quer mais vídeo De Black Ops 3 Se você quer mais Do que Black Ops 2 Comenta aí E eu vou estar trazendo Mais vídeo pra vocês aí Em breve vai ter uma novidade Muito foda No canal Cara Então fique ligado Deixa o like Valeu Falou